A CIDADE NO BRASIL 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 Cada um que você deu falha, nunca vai subir, isso que você quer falar, mas quando eu subir, aqui você vai estar. Barulho aí, certo, cadeirão? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do tubarão. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do falzi. Vamos lá, mano, vou dar outro palmo só, certo? Não é sair de casa boa, não. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do tubarão. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do falzi. É isso, tubarão, próxima fase. Barulho pro pauzi aí, que esse moleque merece.